Bolo, bexiga e até parabéns pra você! Parabéns pra você! Essa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parece uma comemoração comum, mas o significado é bem diferente. O empreiteiro Eduardo Batista resolveu fazer esta espécie de festa de aniversário para lembrar que a Prefeitura não paga a empresa dele há um ano em relação a um serviço que realizou. Ele explica que foram feitas diversas obras no Parque José Afonso Junqueira, reforma dos banheiros, bancos, limpeza do piso, entre outras. Todo esse serviço estava orçado em cerca de 450 mil reais. Deste montante, ele recebeu 250 mil reais e o restante, de acordo com ele, a Prefeitura decidiu excluir e não realizar os serviços. O empresário luta para receber 20 mil reais dos serviços prestados e que não foram pagos e mais 26 mil de serviços realizados para a gravação de uma novela em Poços. De tudo que foi feito aqui, eu recebi em torno de 250 mil reais. Falta para receber 20 mil reais, que é o término da obra, que eu estou esperando desde fevereiro, e mais 26 mil, que são serviços extras que foram pedidos para ser feitos, inclusive para a gravação da novela que foi feita o ano passado aqui nessa praça. A festa de aniversário contou com o apoio de pessoas que se sensibilizaram com a causa. Eu vim aqui hoje porque a gente não tem como não sensibilizar com o pessoal que não está recebendo, entendeu? Então, porque o empreiteiro não recebendo, ele começa a ter dificuldades e muita gente já ficou desempregada por causa disso. Maria Eduarda trabalha no Departamento Financeiro da Empreiteira e afirma que tem passado dificuldades pela falta de pagamentos, tanto em relação aos fornecedores e até mesmo em relação aos funcionários. É difícil, eu trabalho exatamente no setor financeiro, eu que lido com o fornecedor, eu que lido com os funcionários, e às vezes a gente não tem nem o que falar para eles. São famílias, são pais de famílias, são pessoas que dependem do trabalho para se sustentar, ninguém está brincando, está todo mundo precisando de trabalhar para sustentar seus filhos. Muitas vezes pedem um vale porque não tem arroz para colocar em casa. O empreiteiro afirma que tem conversado com o secretário de obras, Aldo Foltz Hanser. A justificativa para o não recebimento é um problema com o convênio com a Caixa Econômica Federal. O secretário de obras, toda vez que eu vou lá, ele me recebe muito bem, por sinal eu não posso falar que ele não me recebe, só que ele não tem a solução. Ele diz que depende de repasse do governo federal, diz que depende de aprovação da Caixa. Só que no meu contrato não fala que eu dependo de aprovação de Caixa, que eu dependo de repasse. Lá diz que o meu contrato é a minha empresa com a Prefeitura. Agora, um ano, não é possível que em um ano eles não tiveram tempo de negociar nem com a Caixa, nem com o governo federal para vir o dinheiro. Atrasos estão ocorrendo, nesse caso específico que você mencionou, há recursos, inclusive, repassados pelo Ministério do Turismo, em que ocorreram algumas dificuldades para que houvesse a liberação do recurso correspondente à obra que essa empreiteira realizou aqui no Parque Afonso Junqueira. E não é exclusivamente de responsabilidade da Prefeitura, porque consta que a Prefeitura já realizou o depósito correspondente à contrapartida dela para que houvesse por parte da Caixa Econômica Federal a liberação do recurso. Agora, não houve a liberação do recurso, provavelmente, por algum problema que ocorreu com relação a essa prestação desse serviço, a execução dessa obra. Obrigado.